Continuando, recordando Desejo de amor, eu vou te amar Até o amanhecer É linda a nossa história Desejo de amante, eu quero dar O mundo pra você Em pétalas de rosas Ah, quem falou que não existe um amor? Mentiu pro coração A vida cheia de paixão Ah, quem falou que não consegue mais amar? Se engana outra vez Olhando pra você Me abraça, tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Amar não é dizer adeus Me abraça Me abraça, tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Amar não é dizer adeus Me abraça, tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Se apaixonar não é dizer adeus Me abraça, tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito Amar não é dizer adeus De repente deu uma vontade de te olhar Admirar E isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte ou azar E isso é o amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você mulher, bom é amar Que com você mulher, bom é amar Uh, 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 uh Almoça, vaga pelo ar, vem, vem, vem desventar Vem, vem desventar, ao alvorecer Viver é sonhar, oa, oa Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda Eu acordo suado de tanto prazer Só não consigo esquecer de uma vez, o amor gostoso que a gente faz É o bastante pra mim envolver com você, cada vez mais Vá! Vem, vem desventar, ao alvarcer Linda Vem, vem desventar, ao alvarcer Só não me faça esquecer teu perfume Vem teu beijo marcante demais Essa pó de paixão que nos une Eu desejo que me satisfaz Feche os olhos e veja o teu rosto Nós nascido teu corpo no meio Assim como o alvo e a carne Somos você e eu Do vinho e a taça De tira exata Em brilhada dor Me fez estrago nesse seu Como encontro Do vinho e a taça Encaixe perfeito Medida exata Pra tudo dar certo entre nós Pra ser verdadeiro o amor A gente não tem que mentir Fingir que não tá nem aí Pra tudo dar certo entre nós A gente precisa entender É muito difícil aceitar Mas sempre é preciso ceder Tem o ciúme se o seu olhar Desviar sem maldade Sem você Inevitável de acontecer Então briga pra quê? Vamos embora Também gosto de olhar Tem nada Tem nada O que é bonito é pra se ver Esse é o instinto natural Tem nada a ver Ficar de mal O que é bonito é pra se ver Esse é o instinto natural Pode bater palma, gente